Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez no Santa Grifia Brechó. Eu peço pra vocês que curtam o nosso canal do YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam, dê um like, enfim, todas aquelas coisas nas mídias sociais, Instagram, né? E hoje eu estou aqui pra falar a respeito do Dia dos Pais. Vamos fazer uma promoção relâmpago, de hoje até sábado, com 20% de desconto em todas as roupas masculinas da loja. Roupas, sapatos, tênis, tudo com 20% de desconto. Por isso, hoje eu só vou mostrar a coisa masculina. Olha, gente, essa calça. Que calça bonita. Olha que... o detalhe, assim, da costura, assim, tá muito bonita. É da True Religion, é tamanho 42, essa calça tá 60 reais. É muito bonita mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa. Eu não sei se aqui... acho que não dá pra ver direito. Olha a camiseta da Guess, tamanho P, tá 35 reais. Essa daqui já dá pra ver, né? Quem gosta, enxerga de longe, né? Corinthians, né? Olha aqui. Essa camiseta é tamanho P do Corinthians, ela tá 25 reais. Quem sabe agora o Corinthians ganha, né? Não sei. Vamos ver. Olha aqui, a bermuda. Essa bermuda, tá? É da... 21 Man. Ela está 50 reais. Linda, cheia de barquinho. Muito bonita. Olha essa outra bermuda da Aeropostale. Essa daqui é pros papais mais cheinhos, tá? Ela é um tamanho... Nossa, tamanho 40. Ah, não, mas é um 50, na verdade, tá? Olha, super bonita da Aeropostale. Essa daqui. Camuflada. Da Sérgio K. Ela é tamanho 40. Tá 45 reais. Maravilhosa essa bermuda, hein? Olha, essa camiseta da Nike. Essa polo. É tamanho G. Ela tá 40 reais. Vou mostrar as camisas agora. Camisa Marsala. Da Siberian. Manga longa. Super bonita. 32 reais. Agora, você coloca 20% em cima, gente. Um presente desse que é o Dia dos Pais, tá muito barato. Pro papai esquentar o peito, né? Um colete. 35 reais. De lã. Olha essa outra camisa bege, da Siberian. Ela... Não, na Siberian, é da Banana Republic. É tamanho M. Tá 40 reais. Camisa social super bonita. Olha essa chadrezinha da Tome. Tem assim... É tamanho... Tamanho M. Super bonita. Tá 40 reais. Da Brooksfield. Beige. Ela tem essa opção de... Desse botãozinho aqui, né? Pra arregaçar as mangas. Tamanho M. Muito bonita essa camisa. Tá? 35 reais. Gente, tudo isso aqui, vocês colocam 20% em cima. Sai muito barato. Pro dia dos papais, né? Sem gastar quase nada. Essa daqui da Brooksfield também. Vocês não vão acreditar. Olha. Essa camisa, ela tá... 25 reais, tamanho M. Com 20%, vocês vão levar praticamente de graça um presente pro dia dos papais. Essa aqui, da Ralph Lauren. Olha que bonita. Tamanho M. Tá 40 reais. Deixa eu mostrar de pertinho pra ver o... O xadrezinho dela. Essa aqui, de um jeans bem lavadinho, né? Bem... Bem clarinho. É da Marfino. Tamanho M. Ela tá... 35 reais. Gente, tem coisas pra todos os gostos. Tem muita camisa aqui, ó. Da Leves. Xadrez. Essa da Leves tá 40. Olha essa daqui, ó. Ralph Lauren. Listradinha. Essa aqui é um tamanho... É... 45. Então, é um tamanho grande, né? Ela tá 35 reais. Essa camisa pretinha. Os meninos gostam. Tá vendo? Ela tem só uma textura, assim, né? Da Crawford. Tamanho 3. Ela tá 40 reais. Outra da Crawford. Olha que bonito esse listrado. Diferente, né? Ele emagrece, viu, gente? Porque a lista fica nesse sentido, assim. Tá muito bonita essa camisa. Tamanho 3. Dá 40 reais. Mais uma xadrezinha. Ó, que bonita. Ela é da Vila Romana. Tá 40 reais. É tamanho P. Gente, eu tenho muita coisa aqui. Muita, muita. Muita camisa. Muita calça. Tudo isso aqui esperando vocês. Traga um... É... Pode trazer o papai pra escolher. Você vai ter 20% de desconto. Tá bom? Essa roxinha aqui da Garbo. Ela tá 29 reais. Enfim, eu tenho muita coisa. Fora as milhões de coisas das meninas, né? Também pra se produzirem pro dia dos papais. Espero vocês aqui na loja, Rua Cantagalo, 1426 no Tatuapé. WhatsApp é 98288-5197. Qualquer coisa, entre em contato com a gente ou vem direto pra cá. Rua Cantagalo, 1426 Tatuapé. Espero vocês.